Fiquei bem? Meu saco, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar Eu posso não ser um melhor em todo Mas pra viver no seu mundo eu posso ser E você acreditar Será que é minha? Eu mudaria toda vez seus conceitos e me amaria Quem sabe um dia você pensa diferente Enxergue todo esse amor da sua pente Quem sabe a vida não daria nada em você Quem ama sempre entende Gostei muito o óculos Só que eu não tô enxergando nada Quem ama sempre entende